Cara, liberdade é, né, assim, você ter o direito de fazer as opções que você quer pra sua vida e que ninguém tem nada a ver com isso. Desde que isso não esteja afetando a vida de outras pessoas. Exato, qual que é o limite disso? Pronto, é o outro. A lei, né, a lei é um pacto social, né, o limite disso é a lei. Cara, se eu tô aqui, se eu quiser fazer isso, eu tá, se eu quiser, daqui pro resto da minha vida, comer só a jurubeba, o problema é de quem? Seu, né? Então, assim, essa coisa, agora sim, por exemplo, num paralelo, essa coisa mais, né, assim, colonizadora, mais alienante, é assim, não, o cara ali come jurubeba, cara, quem come jurubeba é do capeta, então nós temos que ir lá e acabar com esse cara, porque se ele é do capeta, ele tem que morrer, porque aí sim nós vamos estar do lado de Deus. Então, assim, é uma espiral de loucura, porque a religião é algo super importante, eu acho que é importante a gente entender isso. Religiosidade. Isso, e assim, e a questão do próprio Estado laico, né, ele tá aí, é pra garantir que cada um possa exercer a sua religiosidade, né, inclusive é de não acreditar, que também não é problema algum e tal, sabe assim, né, o que a gente tem que ter é uma conduta que não afete o próximo. Ou seja, seguir a conversa que tá lá. Pronto. Só isso. É o basicão, eu já falei isso várias vezes, ó, a minha Bíblia tem só uma página, e nessa página tá escrito, ame ao teu próximo como a ti mesmo, e isso resolve qualquer coisa. Porque quando você ama o seu próximo, você não vai, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai trair, você não vai fazer nada. Porque, veja bem, o seu objetivo, nós, as pessoas têm dificuldade pra entender isso, é o seguinte, ó, sua vida só faz sentido com o outro, ela não faz sentido focado em si mesmo. Você vira um Zé Mané egoísta e a sua vida é uma bosta, entendeu? Inclusive, eu costumo dizer o seguinte, você vai à igreja? Vou, claro, domingo, sei o que e tal, o povo, é, o povo igrejeiro aí, religioso, sei o que e tal, tá, e por que motivo? Tem gente que vai todo dia. É, e por que motivo você vai à igreja? Se você vai à igreja e o motivo não é o outro, não adianta nada, sei lá, Deus tá cagando e andando pra você, se é que Deus caga, tá bom? Vamos deixar aqui bem claro isso, mas se você vai à igreja e o motivo não é o outro, você vai dizer, não, eu fui à igreja porque eu tenho vizinhos com problema, eu fui lá dar uma rezada por eles, pra pedir, eu tenho um amigo que tá com problema, o outro que tá depressivo, o outro que tá montando um negócio, tá cheio de dificuldade, eu vou lá pra rezar por essa gente, porque eu tô satisfeito com o que eu tenho, eu tô feliz e tô agradecido e tá tudo certo. Não, 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 eu vou na igreja porque eu quero mais, mais e mais e eu acho que se eu der 10 eu vou ganhar 20. Juro Pepas